É a primeira hora que eu vou arrumar o cabelo no empiegue, a gente não quer esse ódio. Não, não quero que não, não quero nem me dê. Não, não quero que não. Não, não quero que não, não quero que não. Isso mesmo, não quero que não. O que você, você é uma hora que você se acabe, você está fazendo o que você está fazendo. E aí 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 O que é que nós nos levamos, nós nos levamos, então nós nos levamos, a gente se levou, E aí E aí E aí E aí E aí E aí